Galera, tem uma coisa que eu acho importante quando a gente vai fazer esses debates aí sobre tendência futura. Eu lembro muito daquele projeto que teve, que foi aquele projeto do Second Life e eu logo percebi que aquilo ali não ia pra frente. As pessoas investiram naquilo e colocaram grana e cada loja começou a criar uma espécie de lojinha no Second Life e os caras começaram a vender aquilo e eu falei, cara, isso aí não atende a demanda das pessoas. Então, se a gente não entende a demanda, a gente não é capaz de entender quando uma determinada oferta aparece, se aquela oferta vai cair na graça das pessoas ou não, que é o que interessa. Então, eu acho que o pessoal aqui do Grupo VIP já está caminhando na direção de uma inteligência competitiva. Já é um primeiro passo de formação na inteligência competitiva. E o que eu chamo a atenção é não olhar para as ofertas. Ai, que oferta bacana isso aqui, vai bombar, não sei o quê. Não, espera aí. Qual é a demanda que existe? Qual é a demanda que a gente tem nesse processo? Então, hoje, qual é a demanda? A demanda, a gente tem um aumento, aí no termo macro, a gente tem um aumento demográfico gigantesco, esse aumento demográfico gigantesco. As pessoas, como uma espécie de demanda humana específica, elas querem mais qualidade, e qualidade significa personalização, produtos e serviços mais adequados para ela, mais no seu jeito, na sua forma, na sua característica, a baixo custo. Qualidade na quantidade, quantidade na qualidade. Então, quando a gente vai analisar uma oferta, a gente tem que ver se essa oferta está atendendo a essa demanda mais geral. Se a gente vai falar isso em termos de massa, não estou falando de nicho. Então, quando a gente consegue perceber a demanda, e esse é o foco do profissional de inteligência competitiva, ele olha sempre para a demanda. Porque produtos e serviços atendem a demandas. Se determinado produto e serviço é maravilhoso, espetacular, etc., mas atende alguma demanda, qual é a demanda hoje? E aí você fica com mais capacidade de perceber. E eu logo disse, cara, esse negócio de Second Life não vai funcionar. Por que não vai funcionar o Second Life? Porque as pessoas não vão ficar amarradas numa coisa que exige que a pessoa esteja presente. Que é uma outra característica que tem hoje de demanda, a liberdade de espaço, tempo e de tempo. As pessoas não querem ficar amarradas nem com o tempo, nem com o espaço. De qualquer lugar, as pessoas querem, a qualquer hora, resolver os seus problemas. Então, não é assim, todo mundo vai junto, todo mundo vai entrar no mesmo momento, etc. Aí sim tem um pouco a característica do Netflix que entra, que atende uma determinada demanda. Que é um salto de qualidade em relação a Globo, que a gente chama aí de gestoria, digamos. Por quê? Porque ali você define a série que você quer ver, que horas que você quer ver e o ritmo que você quer ver. Como é o nosso curso aqui, né? Esse curso que a gente está fazendo, que vocês fizeram, que eu estou fazendo agora, estou acompanhando. Tem gente que faz um fim de semana, tem gente que leva dois meses, tem gente que leva três meses. Cada um tem um tempo. E isso tem que ser respeitado. Cada um faz em um determinado lugar. Não tem necessidade de montar uma turma num lugar, etc, etc. Não quer dizer que isso não tenha necessidade em alguns momentos da nossa situação. Mas a demanda geral exponencial é um pouco por aí. O que vocês me dizem? Tchau.